Olha só, a Polícia Civil já considera como foragido o motorista de 22 anos suspeito de atropelar e matar um motociclista de 40 em julho do ano passado. Você se lembra desse caso? Você se lembra da pancada, da pancada que a vítima foi atingida pelas costas em uma motocicleta? A Polícia Civil já considera o homem que estava dentro do carro de passeio como foragido da justiça. Esse acidente aconteceu na Avenida Minas Gerais, no cruzamento com a Rua 7 de Setembro, um dos cruzamentos mais movimentados de governador Baladares, o repórter Ivan Duarte. Ivan Duarte traz para a gente os detalhes desse acidente, Ivan. Pois é, Saulo, a Polícia Civil esteve ontem na residência deste rapaz de 22 anos para cumprir uma determinação de prisão preventiva. Ele tem suspeita de participação neste acidente que resultou na morte de um motociclista de 40 anos de idade em julho do ano passado na Avenida Minas Gerais, aqui em Governador Baladares. As investigações foram concluídas e apontaram que este rapaz estaria dirigindo o automóvel sem as capacidades psicomotoras adequadas no momento em que atingiu a vítima que estava parada com a moto em um sinal. Saulo, o Ministério Público fez a denúncia contra o homem por embriaguez ao volante, bem como por homicídio doloso qualificado, por assumir o risco do resultado, cujo julgamento será perante o júri popular. Este suspeito, como você disse aí quando me chamou para entrar com as informações, ele está sendo considerado a partir de ontem, desde ontem, aliás, um foragido da justiça. Saulo. Imagens fortíssimas, Ivan. Imagens fortíssimas. A vítima, ela voa. O carro bate, olha lá, o carro atinge a traseira da motocicleta, a vítima voa. Eu lembro desse caso, infelizmente, a vítima foi internada em estado gravíssimo no hospital municipal e morreu dias depois internado. E agora, o rapaz que estava dentro do carro, segundo a polícia civil, é considerado foragido da justiça. Ele não foi encontrado no endereço que ele informou ao Poder Judiciário, no endereço que ele informou à polícia. A polícia foi ontem, cumpriu uma determinação da justiça e não o encontrou, considerado foragido da justiça.